Há uma variedade considerável de Akumonomi no universo de One Piece, mas ainda assim tem certos poderes que não podem existir, já que uma Akumonomi com certas capacidades poderia ser um grande problema. E uma Akumonomi da água claramente seria um grande problema em One Piece. Então nesse vídeo vamos entender como funcionaria a Akumonomi da água, Mizumizu no Mi. A Mizumizu no Mi é uma Akumonomi hipotética do tipo Logia, que assim como as outras frutas desse tipo permite ao usuário controlar e se tornar o elemento que controla, nesse caso, a água. Os poderes dessa fruta seriam um problema para a maioria dos usuários de Akumonomi, já que a fraqueza padrão de todos que consomem uma fruta desse tipo se torna água. Só que haveria frutas que poderiam ter alguma chance contra essa Akumonomi, por exemplo a Sunasunonomi, que dá ao usuário a capacidade de absorção de líquidos, permitindo ao usuário desidratar qualquer coisa com a qual entre em contato, e até estender esse efeito ao seu entorno imediatamente, transformando o local em um terreno baldio. Porém, a exposição a líquidos deixa a areia do usuário sólida, tirando a intangibilidade da Sunasunonomi. Com o controle da água, além de afetar a principal fraqueza das Akumonomi, o usuário teria acesso a golpes extremamente poderosos, como também uma força vassaladora em combate. E a aplicação do Haki junto à água do usuário aumentaria muito o dano causado aos inimigos, como por exemplo embuir Haki em projetos de água e lançá-los com uma enorme pressão na direção do adversário. Pra vocês terem uma noção, esse golpe seria semelhante à técnica otimizu de Jinbe. Agora vamos ver como seria a aparência dessa fruta. Essa Akumonomi se assemelha a uma melancia azul com vários demônios em torno dela, e um caule azul no topo que se divide, formando duas pontas em espiral. E sobre a força e fraqueza da Mizumizu no Mi, o principal ponto forte da fruta é que ela permite ao usuário se tornar e controlar a água. Quando transformado em água, o usuário pode não apenas permitir que ataques físicos passem por ele, mas também pode se transformar em várias formas de água, incluindo a forma de uma figura humana, para que possa interagir parcialmente com o ambiente. E ao coletar mais água, o usuário pode aumentar o tamanho da sua forma de água. Em contato com o oceano, ele pode aumentar seu próprio tamanho, desde que tenha uma superfície sólida para se apoiar. Enquanto em sua forma de água, o usuário pode transformar seus braços em armas de água pressurizada, tornando-as duras o suficiente para causar dano de força contundente. E o usuário também pode disparar água como um jato pressurizado. A principal fraqueza da fruta é que o usuário fica suscetível a seca e eletricidade. Um ataque de enel ou crocodile pode causar um dano muito maior em seu corpo. Sendo feito de água, seu corpo é um condutor natural. E crocodile pode usar seus poderes para secar a água do usuário. Outro problema é que os usuários de a Mizumizu no Mi são fracos quando submersos. Então o usuário da Mizumizu no Mi não pode nadar e seu poder é negado quando submersos na água, assim como todos os outros usuários da Komunomi. Portanto, se o usuário for submerso antes de se tornar água, ele voltará ao normal e se afogará. Há também o fato de que o aumento de sua massa depende da coleta de água externa, pois o usuário não pode criar água. Então em uma área sem água para coletar, o usuário deve depender inteiramente do abastecimento de água de sua forma de água. E também, enquanto em uma área seca, quente e ensolarada como um deserto, o usuário corre o risco de evaporar caso entre em sua forma de água. Já sobre o uso dessa Komunomi, ao se transformar em água e extrair mais água para aumentar seu tamanho, o usuário pode engolir os inimigos e pressurizar sua forma de água, prendendo o inimigo dentro dele e assim o afogando. No entanto, o afogamento leva tempo e pode não necessariamente matar o oponente, ao menos que seja aplicado bem depois dele cair inconsciente. O usuário também pode pressurizar a água dentro dele ao nível de levemente esmagar seu oponente. No entanto, seria extremamente difícil e perigoso, já que requer uma grande quantidade de água. Se o usuário usasse pouca água, então o máximo de dano que ele poderia causar seria hematomas na pele nos órgãos do inimigo, e possivelmente a quebra de alguns dos ossos mais frágeis. Já sobre as técnicas que poderia criar com essa Komunomi, vamos começar falando da Mizumizu no Pistol. Isso permite ao usuário disparar gotas de água com o balas. O usuário dobra os dedos com o polegar e o indicador estendido, como faria para imitar uma arma. O usuário pode usar a água de seu próprio corpo como projétil, mas deve recarregar reunindo água. Se perto de uma fonte de água confiável, as balas são quase ilimitadas. A segunda técnica leva o nome de Mizumizu no Wipe. O usuário junta o fluxo de água e usa como um chicote para atacar o inimigo. Ao emboir aqui na ponta do chicote os ataques se tornam mais fortes, pelo aumento da rigidez da água. E por fim temos a técnica Mizumizu de Subaburo. Com essa técnica o usuário cria uma esfera de água com a água de seu braço e lança na direção do oponente. Então ela se prende no rosto do oponente e como consequência faz com que ele se afogue. Como essa fruta carrega o controle sobre a água, que é a fraqueza padrão de todas as Akonomi, ela teria vantagem em combate contra um outro usuário de Akonomi. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti